Olá, minhas belezinhas do YouTube! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu venho com uma pergunta que muita gente tem. Será que é verdade que os gringos veem as brasileiras como putas? E para tirar essa dúvida, eu vou deixar aqui o vídeo do Gabriel. Ele fala muitos idiomas. Ele mora em Vancouver, no Canadá, há mais de 15 anos. Então ele tem total propriedade para esclarecer essa dúvida aí nossa. Então o canal dele é muito legal, o canal dele é o Fluid As Up. Você lá vai ter dicas incríveis. Ele fala sobre linguagem, sobre idiomas. Mostra um pouco a cultura também. Conversa e entrevista outras pessoas. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Porque nesse jogo da conquista é sempre bom a gente saber outros idiomas. Porque a gente conhece novas pessoas e conversa com elas. Porque, gente, não dá para conversar pelos gestos. É importante que você aprenda um outro idioma. Isso não vai te ajudar somente na parte amorosa, mas também na profissional. Então vai lá. Eu tenho certeza que você vai curtir muito o canal do Gabriel. Eu vou deixar o vídeo dele respondendo essa pergunta aqui. Clica nele e aproveite, aprenda. E é isso aí. E até embora eu quero que você deixe aqui nos comentários a resposta para a seguinte pergunta. Você aí de casa já se apaixonou por algum gringo? Tem vontade de conhecer algum país? Se sim, qual? Me deixe aqui nos comentários. Porque eu quero saber. Se você de casa gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique. E você já será inscrito. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que elas serão muito beneficiadas com todo o conteúdo que eu apresento aqui no canal. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração. Diga-se. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.